Os especialistas têm feito um alerta mais uma vez, nós já falamos desse assunto aqui no JR23, porque o uso exagerado de telas, televisão, computadores, celular, tem causado prejuízos na educação dos jovens. Não só na educação, mas também na saúde, já que os casos de miopia aumentaram. E os alertas vêm sendo feitos de maneira recorrente, porque muitos pais acabam não percebendo. A criança sente dores de cabeça, tem ali dificuldade no aprendizado e tudo isso porque não tira o celular da mão. E é claro, tem um uso exagerado dessas telas. Isso esforça muito e acaba trazendo aí esse problema de saúde. Tem a reportagem, joga na tela, vamos ver. No ano passado, Joana foi diagnosticada com miopia. As suspeitas vieram quando ela começou a sentir dificuldades para ver de longe. Eu tinha que levantar para poder ir lá na frente, para poder ver o que estava escrito no quadro. Até 2050, metade da população mundial terá miopia. É o que revela um estudo da Academia Americana de Oftalmologia. Além da herança genética, hábitos como o uso excessivo de telas podem aumentar as chances de aparecimento do distúrbio ocular. A miopia tem uma origem multifatorial, o que a gente fala. Então, se a sua família tem mais miopia, é mais provável que você tenha. Se você faz mais atividade de perto, usa eletrônicos, principalmente a curtas distâncias, telas menores. E se você deixa de fazer atividade em ambiente externo, tudo isso somado aumenta o risco de você ter miopia. No Brasil, os casos de miopia avançaram em crianças e jovens de 0 a 19 anos durante a pandemia. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a principal causa foi a maior exposição desse público aos aparelhos eletrônicos. A Joana mesmo ficava online uma média de 5 horas por dia. Ela ficava online para as aulas, né? Então, o período de aula e ainda o período recreativo, né? E até mesmo, assim, além do celular e do iPad, nós vimos um filme em família e tinha também a tela da TV. Diante das telas, as pessoas costumam piscar menos do que o normal. Isso prejudica o processo de distribuição da lágrima e facilita o ressecamento dos olhos. A busca por um especialista é fundamental para evitar o avanço da miopia e o aparecimento de outras doenças oculares, como o descolamento de retina e glaucoma, que pode levar à perda total da visão. Algumas dicas ajudam a prevenir e a controlar a miopia. Evitar a atividade de perto em excesso com telas, aumentar a atividade de ambiente externo. Você vai focar o seu olho em diferentes distâncias e, ao invés de estar com o foco sempre para perto, você olha para distâncias. E o efeito da luz solar no olho também é benéfico para a gente prevenir a miopia.